Falar em fogo, né? A gente saiu de Santa Rita, viu a caçamba pegando fogo e tá pegando fogo baê, viu? Mas é no sentido, não é no sentido literal não, é no sentido figurado, porque as confusões políticas lá na cidade parece que estão longe de terminar, viu? O ex-vice-prefeito da cidade, o Luiz Antônio, tá denunciando que ele foi caçado por conta de uma armação do ex-presidente da Câmara de Vereadores da cidade, o Noquinha. Por outro lado, o Noquinha tá dizendo que não, que é mentira, ele tá negando. Ontem, a Justiça teve que ouvir os dois. A audiência se estendeu por horas na 4ª Vara Mista de Bahia. A portas fechadas, vereadores e o ex-prefeito da cidade foram ouvidos. A acusação feita por Luiz Antônio é de que ele foi caçado após uma negociação que teria sido feita por Noquinha com os colegas de Câmara. O vereador teria oferecido secretarias para assumir a prefeitura com a caçação do então prefeito interino. O caso está em segredo de justiça, mas as duas partes falaram com a nossa equipe na saída da audiência. Noquinha negou qualquer tipo de negociação com os colegas. Não tem nenhum tipo de escondida e nem eu entrei do dia para a noite e tive que colocar o pessoal para trabalhar e não teve nenhum tipo de acordo não. Outros vereadores também foram ouvidos. O Edson Orelha chegou a ser chamado para audiência, mas foi liberado. Ele foi relator do processo de caçação de Luiz Antônio e também foi acusado de negociar cargos com Noquinha. O vereador não quis gravar a entrevista. Luiz Antônio declarou na saída da audiência que todos os vereadores que votaram pela caçação dele pediram cargos na prefeitura. As provas que são fartas na troca de favores entre os vereadores e o prefeito interino Noquinha. Quais provas vocês conseguiram de que isso realmente aconteça? Colocada de parentes no primeiro escalão, né? Luiz Antônio foi caçado em abril do ano passado pela Câmara por proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. A alegação dos vereadores foi de que ele teria cobrado propina ao empresário para divulgar um escândalo contra o prefeito afastado na época, Berg Lima. A conversa foi gravada e amplamente divulgada. A audiência para discutir as acusações feitas por Luiz Antônio foi conduzida pelo juiz Francisco Antunes e pela promotora de justiça da cidade, Maria Edlígia Chaves. A verdade é que a história política recente de Bahia está longe de cheirar bem, né? É uma denúncia atrás da outra, é uma acusação atrás da outra, é um entra e sai de prefeito. Enquanto isso, a gente sabe que o povo é quem paga essa conta. A gente sabe que o povo de Bahia hoje está sofrendo muito com a coleta de lixo, pagamento dos servidores, a saúde também enfrenta problemas, então não está fácil para quem mora lá na cidade. E aí é uma denúncia atrás da outra. A gente, claro, segue acompanhando. E está na hora de falar de oportunidade aqui no...